Olá sejam muito bem-vindos ao canal loucos das plantas, hoje você vai aprender a fazer o adubo mais fácil do mundo, então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai utilizar isso daqui nas suas plantas, então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e pra você que é novo, não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhuma dica, então bora pro vídeo, então meu amigo, minha amiga, a dica é a técnica que eu quero passar pra vocês hoje, é do adubo mais fácil que tem no mundo, e você vai aprender a fazer ele hoje de duas formas diferentes, então fique até o final do vídeo pra você aprender essa super dica, ela serve para todas as suas plantas, então se você está com uma planta aí que parou de crescer, está estagnada, parou no tempo, a partir de hoje você vai utilizar isso daqui nas suas plantas, isso daqui é bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio ele vai ativar a floração das suas plantas, vai ativar o crescimento, vai reviver aquelas folhas que estão caidinhas, que estão sem vida, vai ativar o nascimento de novos brotos, e o melhor, ainda vai eliminar os fungos e as pragas das suas plantas, e pra gente utilizar ele, é muito simples, o que que você vai precisar? vai precisar do bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio ele é encontrado em qualquer supermercado, e pra gente fazer ele é muito simples, você vai pegar um litro de água, então você vai pegar uma colherzinha de café, deste tamanho aqui, e você vai misturar na água, ele se dissolve muito fácil, então você mexe até ele dissolver, depois que ele dissolveu, você pode aplicar em todas as suas plantas, ele serve para cactus, serve para suculentas, serve para antúrios, orquídeas, ele serve para todas as plantas, você vai utilizar bicarbonato uma vez a cada 30 dias, em todas as suas plantas, a outra maneira de você utilizar o bicarbonato, é borrifando nas folhas, então você vai utilizar a mesma medida, vai colocar em um borrifador, e depois você vai borrifar em todas as folhas das suas plantas, dessa maneira você vai eliminar os fungos e as pragas, de todas as suas plantas, e as folhas que estiverem murchas, vão voltar a vida, você também pode utilizar uma vez a cada 30 dias, e aí gostou dessa dica? então corre para utilizar bicarbonato nas suas plantas hoje mesmo, Josias loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas, já esmaga no like, e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!